Hello, hello e bem-vindos a mais um Vlogmas. Hoje é dia 19, exatamente dia 19 de dezembro, é sábado. Eu e o João estamos de viagem, está aqui meu amorzinho. Vamos agora buscar o Marti, que ele vem com a irmã do João, portanto vamos fazer assim mais ou menos meio do caminho. Para não ser um esticão tão grande. E ele vai passar uns dias que nós estamos muito felizes, estamos a ver se conseguimos planear uns dias muito giros para ele. E amanhã temos uma surpresa para ele, portanto também não os vou contar que o João anda por meter isto ao Martim há imenso tempo. Portanto temos uma surpresa para ele amanhã e eu acho que ele vai adorar. E o João estamos muito entusiasmados que conseguimos com que isto já acontecesse. E vai acontecer com todas as coisas em segurança, portanto estamos muito contentes. Achávamos que o que nós tínhamos que reservar íamos ter que buscar para outras pessoas, mas ficámos a saber que vamos ter o sítio só para nós. E vem a minha prima Cátia e as meninas da Leandro, estamos muito contentes, vamos ter um dia muito chico. Mas estamos então em viagem e depois não sei o que nós fizemos mais hoje. Já chegámos aqui a Leiria, o João ia dizer alguma coisa e eu liguei a câmara. Portanto agora estamos basicamente à espera que chegue a irmã dele com o Martim. Portanto vamos dar aqui uma voltinha, eles aqui não estão em confinamento, portanto vens aqui muito mais movimento. Eu nunca tinha vindo aqui ao centro de Leiria, já tinha vindo a Leiria e foi só ao shopping com o João. Mas ao centro ainda não tinha vindo, portanto vim conhecer também. Olha com quem estamos! E olha quem já cá está! Viemos jantar à casa destas meninas e é só gatinhos, vocês já sabem. Temos aqui outro, este é quem? A mãe! Este é o Simba. Entretanto já jantámos... Ah, o Ancote! Não cheira super bem, Kátia! Hum... Bom, olha isto não tem nada bom aspecto. Ah, mas não, mas... Porque eles vêm... Porque eles vêm fechados! Que isso ainda... Certo, mas olha, mas está tipo... está verde. Prova! Ok. A Kátia está boa desconfiada. Eu... Eu a obriguei a não pedir caramelo que é o preferido dela e também era o meu até eu provar isto. Confio em ti também? É em mim para desconfiar. Ah! É em mim para desconfiar! É em mim para desconfiar! É em mim para desconfiar! Olha só que não come! Estás bem desconfiada! A bolacha é de quê? É de canela! Não! Não é canela! Eu ainda não consegui descobrir o que é! É canela, é! Mas a bolacha é boa! É canela! Não é nada! Não! Isto é bolacha torrada! Exatamente, mas não... É torrada! É! É! Aquela torrada mesmo! Torrada mesmo! Eita, mas não gostas! Vou ser sincera! Mil vezes caramelo! Eu não acredito! Eu também sou caramelo! Mas este aqui conseguiu combater! Caramel! Cláudia, apanhai! Um livro! Um caderno! 10! Um envelope! Uma carta! 8! 7! 3! 5! 5! 10! Não faço culpa! Um pistola! Ah! Verdade! 2! 3! O elefante! Um animal, não é? Um pato! Não! Ai! 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 É um animal! Pessoal! É um animal! Qual é que é? Fóssil! É este aqui no meio! É viado assim! Ok! E ela está a dizer que é um pato! É assim! Oh! É assim! Não é! É um peixe! Não! Ok! É... É um leão? Não! É um... O que é isso? É o que? É uma balaia 1, 2, 3 Bora lá Vai dizendo É um animal Bora, bora O Bruno Norte fez ferraduras Exatamente Ela fez os sapatinhos do cavalo Bibi Ganamos Ganamos Tchau 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 Ai meu Deus Eu gravei isto Meu Deus João estás a gostar homem? Não Martim estás a gostar? Sim Olha ele já com truques O que foi meu amor? O que foi meu amor? Martim vá Quero te ver a manabes para lá Bora vai lá só experimentar Vai lá só ver como é que é Manda-te já para lá Ela pound Eu não consegui se curar Eu não conseguia se curar Não conseguia se curar E aí tipo, mas o que eu faço agora? Chsea se curar Vá a prender Vindir a prender Então vá, faça大 as luzes Bora Bora Duque! Bora Lia! Já estamos todos suados! Temos que sentar ali! Sentar? Cuidado! Cá estás muito perto da Berma! Viemos agora ao futebol Tu tens de tentar! Boa! Isso foi giro Martinho! A Glória vai fazer a carfa! Não foi! Não, não foi mal! Estou a falar sério! Tenta esticar os pés! Isso! Lória! O que é que estás a achar da experiência? Já tinha 20 mas estou completamente cansada! Dois treinos! É isso que tens da experiência! Está a ser giro Martinho! Principalmente depois de minutos! Estão todos muito contentes! Ainda faltam 10 minutos e eu estou literalmente a morrer! Vamos lá! Vamos chegar ao Mata por uma última vez! Já é mais tarde! São três e meia! Já almoçámos! Como vocês viram! Tenho aqui ainda a criançada toda! A Glória entretanto foi-se embora para trabalhar! E o João! Eu nem sequer tenho nada a ver com isto! Normalmente sou sempre eu! O João Kardajá aprenda ao Martim de Natal! Eu estou dando a pula para mostrar-se! Porquê? Portanto o Martim disse que queria vê-la para decidir se ele abriu ou não! Não! Mas o João tem uma lógica que é! Ele quer que o Martim se ele quiser abrir é para ele poder utilizá-lo! Enquanto ele está cá nestes dias! Por isso é que o João está com isto! Mas pronto! Martim! Tu é que sabes! Ele já sabe a única coisa! Isto parou de gravar! Portanto Martim! Tu é que decides se queres abrir ou não! Não sei! Mas depois no dia de Natal já sabes que não vais ter nenhuma para abrir porque já abriste! Posso abrir? Então vá! Vai lá buscá-la e abre aí! É qual é esta? É essa grande! Traz aí para o meio! Para toda a gente ver! Eu tenho aqui uma prenda vossa cá também! A Glória tem em casa dela! Sem ver! O que é que achas que é? Sem ver! O que é que achas que é? É uma caixa! É uma caixa! Mas o que é que achas que posso ser? Não posso ideia! Não! É tão gigantesco! O que é que vocês acham? Vá! Tira lá! Coitado! Ela! Olha a cara da Lia! O que é que é isso? Ah! Então Martim gostas? Sim! Para poderes utilizar agora quando formos ao parque! Olha amor! Eu sei que tu querias quatro rodas! Mas vamos te explicar o porque não compramos quatro rodas! Porque os patins de quatro rodas! Só dá para comprar um número! Amor! Verdade! Mas estes são em linha! Só que... Esse de quatro rodas! Só dá para comprar esse número! Esse em linha! Dá... Até o 38! Ou seja, dura-te muitos mais anos! Percebes amor! O outro para o ano já não te serviam! Por isso é que comprámos estes! Mimi! Vais abrir a tua prenda de Natal! Que eu não vou estar com a Mimi de Natal! Já está aberta! Já está a abrir! Para abrir! Para abrir! Eu não sei o que é que é! Só sei que é uma caixa para malhar! Abre! Rasga o papel! Ela! Calma! O que é? Mostra! Mostra! Calma! Queres ajuda? Queres que eu abro do pacote? Queres que eu tire do pacote para tu veras? Vê lá! O que achas que é? Uma canhão! Espera aí! Vá! Vê Mimi! Acho que isso é fixe! Abres assim para o lado! Uau! Tua própria paleta de maquilhagem Mimi! Gostas? Não! Eu já tenho uma paleta! Vou ter outra! Vais ter outra para brincar! E esta! Sabe porquê? Porque uma é da Hélia que é do trabalho da mãe! Olha! E esta já tens os teus pincéis também! Gostas amor? Eu tenho pincéis! Gostas? Gostas! Olha! Agora tens esta prenda também para abrir! É! Então! O que é que achas que é? Acho que não! É uma coisa para o teu quarto! Ah! Eu já sei o que é! O que? Não! Não sei! MIMA não há banners! Vê lá! O que é que achas que é MIMA? Olha! Se isso é de vidro! Não! Não é de vidro! Ah! Não é! Eu acho que não é! É uma coisa nova! Ah! Ah! Está assim que é! Já abriu! O que é? Claro! É o que? Ah! Põe a gira! É! Põe a gira! Não é! É! Combinou com o animal dali! É uma luz de presença para o teu quartinho amor! Já tem que alça isso! Queres abrir para ligar? Deixa eu ver! Queres ver? Olha ali! É mesmo a luz de presença! É só a mesma luz de presença! Mas! Isto supostamente traz calmicidade às crianças e não sei o que! Traz paz para elas dormirem! Um! Vou colocar assim! Agora as ligas! Certo! Mas o que nós colocamos aqui? Gostas amor? Boa da giro! Boa da giro! Boa da giro! Assim quando vais dormir à noite! Podes deixar ligado! Tão mesmo! Já tens aqui outro presente! Posso receber um beijinho! E um abracinho! Obrigada! Ai bem! Tu vem que és desabrigado! Ai! Um beijinho tão forte! Boa amor! Ainda bem que gostaste! Bem! O Martim já está a experimentar os patins dele! Isto tem que ser direita, esquerda! Olha! Já vai abrir-se tudo! Isto tem que ser direita, esquerda! Direita, esquerda! Isso! Boa! Bem meus amores! Viemos ao Parque da Paz! Aqui em Almada! Hoje é um dia cheio de atividades! Eu e João pensamos que íamos limpar a casa e descansar! Fomos ao bão-se de manhã! Elas ficaram cá em casa a almoçar! Agora viemos ao Parque da Paz! Está a ser um dia cheio! Eu já estava meio assonada no caminho para cá! Foi a primeira vez que me sentei depois de almoço! Mas pronto! Vamos aqui também! Não vamos estar aqui muito tempo! Só vamos estar aqui mesmo para o Martim experimentar os patins! Jogar um bocadinho de futebol! E depois sim! Vou tomar uma banhoca! E vou acho que pôr um filme! Mesmo só para dormir no sofá! Acho que é o que vai ser hoje! Jogo do meio! Isto é jogo do meio que se diz? É! É a menino meio agora! Toma! Toma! É tu! Como? Mas porquê que era a Lia no meio? Era a Lia! Era a Mimi! Tu penhaste a bola da Mimi! Não foi da Lia! Temos o Martim a aprender! Já vai assim sem mãos agora! Ui! 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 Mas do gringo está a ficar lá! Do gringo está a ficar lá! Do gringo está a ficar lá! Passas pelo para trás! Exato! Pensem que está sempre mais para a frente amor! Mas tu também estás mais atrás que ele pois o peso dele foge para trás! Já é meia-noite! Estou no quarto! Interessante já dorme-se no sofá! Os vós dorme-se no sofá! Porque logo parece que o Martina se manteve acordado! Temos a ver com a Attica daquele mais coco! O filho do... Como é que ele se chama? A Dee Murphy! Exatamente! Muito giro! É a versão... É a segunda versão de 2010! Que eles têm imensas versões daquele filme! E pronto! Temos todos a ver! Foi muito giro! Mas agora está a hora de dormir! Porque foi um dia muito intenso! Fomos ao Bounce! Fomos depois ao Parque da Paz! As meninas estiveram cá em casa! Olha! Um dia super intenso! Estamos os dois mortos! Não descansamos nada este fim de semana! E estamos aí a vir o Natal! Portanto... Não vai ser assim grande semana de descanso! Mas pronto! Esperemos que depois o fim de semana seguinte Podemos descansar sem compromisso e sem nada! Que estamos os dois a precisar! Mas pronto! Eu vi-me despedir do vlog! Eu quase que não me despedi! E hoje que estou cheia de sono! Deve-me despedir! Porque eu não me tenho despedido! Portanto... Um beijo muito grande! Eu espero muito que vocês tenham gostado destes vlogs! Não se esqueçam de dar um gosto aqui no vídeo! E de subscrever no vídeo! Aqui no... Exatamente no vídeo! O que é que eu já estou a dizer? E não se esqueçam de também deixar o vosso comentário! Que vocês já sabem que eu agora tenho respondido cada vez mais! Vocês tomaram intensa relação a isso! E eu tenho feito isso! Portanto... Eu não me esqueço de responder aos vossos comentários! É isso meus amores! Também não se esqueçam de subscrever o canal! Que é muito importante para mim! Um beijo muito grande! E vemo-nos no próximo vídeo! E aí